A prova inicialmente começou um ritmo tranquilo, eu fui bem inicialmente, mas quando aos 10, 11 km mudaram de ritmo, não consegui mudar de ritmo. Este ano tem sido assim, não consigo mudar de ritmo, não sei porquê. Uma época diferente das outras, o ano passado a época correu muito bem, excepto o Mundial ficou um bocadinho aquém do que eu estava à espera. Este ano tem sido assim, difícil, talvez por ter começado mais tarde a época para terminar o curso de enfermagem, não sei, tenho de ver com o Jorge Miguel, mas fiz o que pude e a mais não sou obrigada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma